E aí seus lindos, beleza? Rafael Marques aqui. Já estamos na metade do ano e até o presente momento a ansiedade por novos jogos de qualidade não acabou. Mesmo com inúmeros games cancelados e adiados, ainda temos diversos títulos excelentes a serem lançados. E vamos conferir agora os lançamentos do mês que eu achei mais interessante. Fãs de MMO RPG já podem comemorar, pois Swords of Legends será lançado este mês. O jogo possui mecânicas de combate sofisticadas em um mundo baseado na mitologia chinesa. É possível escolher entre seis classes para enfrentar dungeons, encontros, PVP e raids desafiadoras. O lançamento vai contar com um evento de verão, passe de batalha e a primeira raid que trará seis chefes para garantir equipamentos de alta qualidade. Desenvolvido e publicado pela Capcom, Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin é um RPG de turnos com gráficos no estilo anime, que possui multiplayer online, incluindo PVP e modo cooperativo. O título é derivado da série Monster Hunter e certamente é uma ótima opção para fãs de JRPG. Fórmula 1 2021 promete se manter entre um dos melhores simuladores de corrida. Modo campanha atualizado, gráficos melhorados e a continuação de toda a qualidade já conhecida da franquia. Death Door é o jogo que estou mais empolgado para este mês. Neste RPG de ação e aventura, o jogador controla um corpo que tem como trabalho ceifar a alma dos mortos. Um gráfico lindo e cartunesco de câmera isométrica com um combate de ação cheio de combos, magias e esquiva. Um pacote completo para quem gosta de um bom desafio, enquanto admira paisagens e um mundo de fantasia. Espíritos sombrios, monstros gigantes, exploração, combate estilo ação, crafting, construções, multiplayer de até 10 jogadores, tudo isso e mais uma pitada viking resultam no jogo Tribes of Midgard, um RPG de ação e sobrevivência de proporções gigantescas que deve ser muito jogado e especialmente em live streams, devido ao seu grande apelo multiplayer. Se você gosta de dar boas risadas com seus amigos e se divertir horas a cinco, provavelmente Tribes of Midgard estará na sua lista de jogos. O que é isso? Descubra segredos de Chernobyl neste RPG de horror e sobrevivência que mescla exploração, história de ficção científica não linear, combate desafiador e sistema de crafting. A ambientação do game é uma recriação da zona de exclusão, o jogo já havia sido lançado em acesso antecipado e agora acontecerá seu lançamento oficial. Para aqueles que não querem combates frenéticos e preferem resolver enigmas, Unbound Worlds Apart mantém o desafio em uma atmosfera desenhada à mão. Controle Soli, um mago que tem o poder de abrir portais e controlar propriedades de cada mundo, como inverter a gravidade e manipular o tempo. Eldest Souls, ah, tá aqui outro jogo que eu tô super ansioso pra jogar. Combate acelerado e brutalmente desafiador, os deuses antigos lançaram uma grande desolação no mundo e adivinha quem vai enfrentá-los? Design pixel art e sistema de árvore de habilidades para customizar builds e combate de ação é o que lhe espera neste lançamento. The Ascent é um jogo que mistura RPG de ação em um looter shooter de câmera isométrica. Se você gosta de metralhar e explodir tudo que vê pela frente no mundo cyberpunk, The Ascent é uma boa pedida. Esse jogo tem cara de deixar a gente cracudo. Prefinalizar a lista, mais um jogo incrível. Infelizmente, ainda não tem uma data definida. Apesar de ter sido anunciado que o lançamento ocorrerá em julho, não há um dia específico divulgado. Little Devil Inside é um jogo de ação e aventura com foco em exploração de mundo aberto, elementos de sobrevivência e combate. O modo sobrevivência, de acordo com a desenvolvedora, é a parte mais fácil do jogo, mantendo destaque para a exploração das mais variadas áreas, com um belíssimo gráfico cartunesco e minimalista. O modo sobrevivência, de acordo com a desenvolvedora, é um jogo de 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 um jogo. E os lançamentos não param por aqui. São dezenas de jogos anunciados para este mês de julho. Caso esteja curioso e queira conferir todos os lançamentos, acesse nosso site com a lista completa. Link na descrição. Comenta aí qual jogo te interessou mais. Para ficar por dentro de outros lançamentos no futuro e se divertir com muita gameplay, não esqueça de se inscrever no canal. Isso também fortalece o nosso crescimento. Vou ficando por aqui. Um abraço faróis e até o próximo vídeo. E aí